E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece... Quem não me conhece? Eu acho que, sei lá, se você não me conhece, se inscreve aí no canal porque eu me chamo Rian. E galera, estamos começando aqui a semana com mais um videozinho daqueles de skins hoje, nada mais nada menos, daquelas minhas teorias de skins que podem vir para o CSGO e eu não simplesmente pego skins do Workshop e taco assim pra vocês, não. Eu tenho toda uma teoria, toda uma análise que aumenta muito a chance dessas skins que eu irei mostrar pra vocês agora de entrarem no CSGO. Mas antes de tudo, eu preciso de duas coisinhas de vocês. Primeiramente, deixa um like nesse vídeo, vamos explodir o like, velho, explode o like. E outra coisa, eu quero que vocês aí decidam qual intro eu devo utilizar aqui no canal. Porque eu já tenho uma intro muito antiga, eu utilizo ela há mais ou menos oito meses por aí. E vocês gostam muito dessa intro, que é aquela intro que tem a musiquinha da hora e tal, eu já mostro pra vocês. Só que agora eu tenho uma V2 dela, que é a mesma música, a mesma cor, só muda ali a fonte, o estilo, um pouco mais brutal. E eu não sei qual vocês gostam mais, a antiga ou a nova. Então nesse vídeo aqui, eu estarei colocando as duas intros. E se você prefere a primeira, comenta aqui no vídeo, hashtag 1. Agora se você prefere a segunda, né, que no caso é a nova, comenta aí, hashtag 2. Porque quem vai assistir a intro que eu utilizarei aqui no canal, são vocês. Então não deixe de comentar aí, hashtag 1 ou hashtag 2, de acordo com a preferência de vocês, demorou? Então, vamos lá, fiquem com as duas intros e façam uma boa escolha. E aí, qual a opinião de vocês, hashtag 1 ou hashtag 2? Eu não vou dar a minha, porque essa decisão tem que ser totalmente de vocês, mas é muito importante, porque apenas uma eu estarei utilizando aqui no canal oficialmente, demorou? Enfim, galera, como eu já disse, hoje eu estarei fazendo um vídeo daqueles onde eu mostro as possíveis novas skins que podem vir para o CSGO. Eu já fiz um vídeo desse há muito tempo atrás, falando de uma caixa, né, de uma coleção inteira que poderia vir para o CS. E eu acertei, eu fiz um vídeo e depois de mais ou menos duas semanas, essa caixa entrou para o CSGO, que foi a Clutch Gaze. Então eu acertei, porque tudo que eu mostro aqui para vocês, de possíveis skins que podem vir para o CS, eu não simplesmente pego as skins que estão no workshop e taco para vocês que nem muitos youtubers fazem. Não, eu faço toda uma analogia, apresento para vocês todo o meu raciocínio, toda a minha ideia, que aumenta muito a possibilidade de tal skin entrar para o CS. Porque skin no workshop tem muitas, só que são, tipo, menos de 5% dessas skins que tem no workshop que vão, de fato, entrar para o CSGO. Então hoje eu tenho aqui algumas skins muito, muito bonitinhas, na verdade, uma coleção inteira. E eu vou explicar o porquê eu acho que essa coleção, pelo menos algumas skins dessa coleção, irão entrar no CSGO nas próximas caixas. Isso pode demorar meses ou até mais de um ano, mas alguma dessas vão entrar, eu te garanto. Bem, basicamente, essas skins que eu estarei mostrando para vocês foram criadas por um cara chamado Donchi. É, não sei pronunciar o nome dele, acho que é Donchi, 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 acho que esse é o nome dele. Esse cara criou diversas skins num estilo muito da hora, como se fossem desenhadas, ilustradas, eu não sei ao certo. Mas são skins, em geral, todas muito legais e uma delas já saiu no CSGO para duas armas diferentes. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Bem, basicamente, o cara criou uma skin e essa skin já foi lançada duas vezes no CSGO, essa mesma skin, porém, para armas diferentes. Gente, isso acontece muito no CSGO. Uma skin que existe para... Uma skin que existe para diversas armas, né? Mais de uma, duas, três. E a skin que esse cara criou, eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a Neon Neuer. Eu, inclusive, tenho uma dessas skins, né? Eu tenho a para USP, mas também existe para M4A4, que saiu mais recentemente. E ambas são itens ocultos, ou seja, são itens vermelhinhos. Dá a maior raridade, né? A não ser as facas e luvas, óbvio. E essa skin Neon Neuer, ele criou para também a Glock e ele também criou para M4A1S. Porém, as que entraram para o CSGO foram as de USP e a de M4A4. Mas nada impede que essas skins entrem também para a Glock e M4A1S. Só que esse cara não tem só a Neon Neuer. Ele criou diversas outras skins. São muitas. Eu não estaria mostrando todas aqui. Eu estaria mostrando as que eu mais gostei. Porém, aí na descrição estará a coleção do cara com a lista de todas as skins. E aí, você pode votar naquelas que você gostou bastante e gostaria de ver no CSGO. Porque é isso que ajuda a Valve a decidir quais vão entrar ou quais vão simplesmente não entrar. Vamos lá, pessoal. A primeira skin dessa lista que eu selecionei aqui, que eu curti bastante e que eu votaria para entrar no CSGO. É a K47 Tentáculo Maluca. Eu acho que essa é a tradução. Eu não vou pronunciar aqui o nome em inglês. Porque é Crazy Tentáculo. Sei lá. É uma skin muito, muito bonita. Vocês estão vendo aí na tela agora. Ela é azul e tem um polvo desenhado, né? Por isso o nome Tentáculo. E engraçado que lá atrás, na parte de Trásica 47, o polvo está segurando uma HE, né? Uma granada. E, mano, eu achei essa skin espetacular. Muito, muito bonitinha. Eu gosto dessas skins rosa, um azul clarinho, um roxo. E essa skin é com certeza uma das minhas preferidas dessa coleção. Ela é de 9 de março de 2016. Já é bem antiga. Só que o fato dela ser antiga não quer dizer que ela não possa mais entrar no CS. E, afinal de contas, uma das skins que entrou aí na última coleção, que foi a Mag 7 Swag 7, ela era de 2015 ou 2014. Ela era muito antiga também. Então tem muita skin que demora demais pra entrar no CS GO. E eu acho que essa skin pode entrar. Eu, particularmente, gosto muito dela. Acho demais, cara. Demais. Outra skin que eu acredito que possa entrar para o CS GO é a AUG 1960. Que é basicamente uma AUG que tem um desenho de um submarino parcialmente submerso. Uma parte ali submerso, outra parte, né, pra fora da água. E a skin toda, né, a AUG, por ser uma skin toda, ele conseguiu desenhar praticamente todo o cenário. Ficou algo espetacular. Vocês estão vendo aí agora. É uma skin que eu curti bastante e eu votaria pra entrar no CS GO. Até porque não existe skin de AUG da hora no CS GO. Na verdade, existe, mas não tantas. Agora, duas skins de Glocks que eu acho que vão entrar no CS GO porque elas têm um estilo de desenho, um estilo de produção muito parecido com a Neonor. E já que o CS colocou uma USP Neonor, eu acho que ele não colocaria a Glock Neonor. Porém, eu acho que ele colocaria alguma dessas skins porque é meio que o oposto da Neonor, só que com o mesmo estilo de desenho, de traços. Mas eu vou mostrar aí, vocês vão ver. A primeira é a Glock Red Inferno. Não vou falar nada, só olha aí, mano. É uma skin espetacular, é uma skin muito bonita. Então, eu particularmente gostei bastante e tem sim um estilo um pouco parecido ali com a Neonor, né? O desenho em si não tem nada a ver, porém os traços, o estilo de pintura é totalmente parecido. E o mesmo eu posso dizer da Glock Einblast, que eu acho que talvez seja até mais bonita, talvez seja até mais parecida com a Neonor. Vocês estão vendo aí agora, é linda, cara. É linda essa skin. É uma mulher ali com uma Glock na mão, muito da hora. Muito parecida também com a Neonor, que no caso também é uma mulher com os cabelos assim pendurados. Eu achei demais, cara. Eu achei demais. E por último aqui, uma skin que eu gostaria de destacar dessa coleção é a AWP Slider Venom, mano. É uma AWP muito bonita, é verde, com várias cobras e tal. E um dos motivos que eu gostaria de ver essa AWP no jogo é que, por exemplo, você tem a AWP azul, que é a Medusa, né? É uma AWP muito bonita na cor azul. Você tem uma amarela com vermelho, que no caso ali é a Dragon Lore. E você tem de praticamente todas as cores. Só que você não tem nenhuma AWP verde de destaque, né? Você tem ali a Pit Viper, só que, convenhamos, galera, a Pit Viper é muito feia. Então, falta uma AWP verde de destaque no CSGO. Eu acho que essa daqui é a AWP perfeita, mano. Eu lembro até um pouco a Dragon Lore, porque a Dragon Lore tem ali o dragão e ela tem ali as serpentes. É espetacular, mano. Na minha opinião, é espetacular essa skin. Eu gostei bastante. E eu votaria, sem pensar duas vezes, pra essa skin aqui entrar no CSGO. E é isso aí, pessoal. Lembrando que existem muitas outras skins dessa coleção. Pra ver toda a lista, é só entrar aí na descrição. Eu peço, por favor, também que vocês deixem um like. E vamos fazer o seguinte? Comentem aí no vídeo o hashtag e o nome da skin que vocês gostarão de ver no CSGO. Dessas que eu mostrei aqui hoje, demorou? A minha hashtag é a hashtag Slider Venom. Mas eu quero ver a sua hashtag. Então, comenta aí, por favor. Que me ajuda bastante. E outra coisa que eu quero pedir, por favor, pra todo mundo aí. É pra me seguirem no Instagram. Porque, pessoal, quero muito chegar a 10 mil seguidores. Falta pouco. Falta um pouquinho mais que 3 mil. Então, me segue lá no Instagram. Porque no Instagram, eu respondo todo mundo na direct. Eu demoro. Demoro um pouco, porque tem muita mensagem. Mas eu respondo todo mundo. Então, mano, me segue lá. Curte a minha foto. Me acompanhe nos stories. Porque eu tô usando bastante o meu Instagram. E eu quero 10 mil seguidores pra liberar aquela opção de arrasta pra cima. Porque aí eu posso divulgar meus vídeos, live streams, tudo lá. Mano, é muito bom. Me ajuda bastante. Então, se vocês querem me ajudar, me segue no Instagram, véi. Por favor, segue lá. E é isso aí, mano. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau